Depois do sucesso do concerto que lotou o Palácio de Cristal no ano passado, o grupo foi convidado a se apresentar no próximo domingo. E quem tem mais informações é Carlos Eduardo, coordenador geral do projeto. Eduardo, como que vai ser a apresentação no domingo? Nós fomos convidados pelo Coral de Petrópolis, né? Já é o segundo ano que a gente é convidado. E a gente traz o grupo de 40 crianças da Maré, que acabaram de formar a Orquestra Maré do Amanhã Lanza. Essa orquestra já está começando a se iniciar no repertório clássico. A gente vai tocar músicas muito legais. O nosso grupo de flautas, por exemplo, vai tocar Lady Gaga. Eu só quero um xodó de dominguinhos. E além disso, a gente toca músicas eruditas, porque o nosso diretor artista, o nosso regente, o maestro Júlio Siqueira, é também o regente do Coral de Petrópolis. Então a gente faz esse link, é muito interessante. E quem pode estar participando desse projeto? Qualquer criança da comunidade da Maré pode se inscrever. É só entrar no nosso site, www.projetoestradacultural.com.br e lá você tem as informações para entrar. No concerto aqui, a gente quer que toda Petrópolis venha. Para essas crianças é muito interessante esse carinho, esse apelo. Isso mexe com a autoestima deles, mexe com uma autoestima que muitas vezes já é tão machucada, tão abandonada. E dá a eles esse gostinho de ser artista, de estar na música. Isso desperta neles o que a gente precisa, que é a vontade de perseverar. E para focar para os telespectadores, a entrada vai ser gratuita? Sim, entrada gratuita. Palácio de Cristal, domingo 18 de dezembro, às 17 horas. E olha, vocês não vão se arrepender. Vai ser um concerto maravilhoso. Ressalta então, faz o convite para que todos compareçam. Povo de Petrópolis, eu estou convidando vocês, para vocês conhecerem as minhas crianças do coração, as crianças da Orquestra Maré da Manhã. Nós vamos fazer um concerto no próximo domingo, dia 18 de dezembro, dentro do Natal de Luz de Petrópolis, às 17 horas, no Palácio de Cristal. Venham, vocês não vão se arrepender, vocês vão ficar encantados com elas. Eduardo, obrigado pela entrevista. Gabriela Palles para o Primeira Página.